E nesta sexta-feira o Conselho Nacional de Justiça formou maioria para determinar a abertura de processo disciplinar para apurar a conduta de quatro juízes que atuaram nas investigações da Operação Lava Jato. O julgamento é realizado em plenário virtual e será encerrado às 23h59 de hoje. Até o momento prevalece o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão. Ele entendeu que há evidências de infração disciplinar por parte dos magistrados. Serão investigados por suposta violação de deveres funcionais os juízes federais Gabriela Hart e Danilo Pereira. Dois desembargadores que já estão afastados das funções por decisão do CNJ também serão investigados. Thompson Flores e Loraci Flores de Lima do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E aí, Augusto, ainda anunciamos segunda-feira Faroeste à Brasileira, onde há uma inversão de papéis. Exatamente isso. E a gente traz agora essa informação. Era isso que eu ia dizer, porque vou ser redundante. É o Faroeste à Brasileira encenado pelo consórcio no poder há muitos anos e que tem como objetivo atender ao grande sonho do Lula. O F, reticências ali, o Sérgio Moro e tantos integrantes e todos os integrantes da Lava Jato, que eles conseguirem enquadrar em algum crime inexistente. Repito de novo, a Lava Jato cometeu erros? Se cometeu. Só que a perseguição e punições que não param, elas ocorrem porque é em decorrência dos acertos feitos pela Lava Jato. Como é possível você pensar agora em perseguir juízes na Lava Jato quando há um, entre aspas, juiz do Supremo que acaba de anular, que acaba de absolver e anular tudo o que disse um criminoso confesso? E impede. Aqui no Brasil é isso. Começou o Faroeste, a brasileira, com o bandido perseguindo o xerife. Agora ele quer prender o xerife e fazer com que devolva dinheiro aos bandidos. É assim, é um épico dessa degeneração do Faroeste americano criado no governo Lula. É assim, os juízes da capital estão do lado do bandido que quer prender o xerife da cidade. É isso que eles estão preparando. A Lava Jato, vou repetir sempre, foi a maior e mais bem sucedida operação anticorrupção da história. E, em consequência do belíssimo trabalho que eles fizeram, nenhum único dos presos era inocente. A Lava Jato, ao contrário do que ocorre com os presos pelo Alexandre de Moraes. A Lava Jato é vítima dos acertos que teve. E devassou o maior esquema de corrupção montado na história. Na história, não é só na história do Brasil, não. Eu desafio alguém a me mostrar outro escândalo em que a propina era calculada em milhões. Eu desafio. Só que o povo não esquece isso, não. O povo tem saudade do que fez a Lava Jato. O povo não gosta de corruptos. E os corruptos não aprendem. E, claro, eles voltaram à cena do crime, é isso. Uma ala, a outra julga. Dá tempo ainda para o Alexandre comentar essa decisão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, Alexandre, de abrir processo disciplinar contra juízes da Operação Lava Jato. Pois é, continuando o que disse o Augusto, a Lava Jato lavou a alma do brasileiro que estava envergonhado com tanta impunidade. Só que agora a vergonha voltou. Estamos de novo envergonhados. Se não me engano, eu não sei se estou confundindo o julgamento, mas o ministro Barroso votou por encerramento do caso. Foi o voto vencido, então. Em relação aos dois desembargadores de Porto Alegre, a juíza Gabriela Hart e o juiz substituto dela. Mas, enfim, parece que é voto vencido. Agora, a gente não pode comparar as coisas que o Supremo faz com essa sanção a juízes da Lava Jato e desembargadores da Quarta Região Federal. Não pode comparar porque o Conselho Nacional de Justiça não tem poderes para julgar ou investigar ministro do Supremo. Quem tem esses poderes, o único órgão que tem esses poderes, é o mesmo órgão que aprova a indicação deles. Ou seja, quem tem o poder de indicar tem o poder também de tirar, de fazer um recall. Só que depende, eu não sei por que, essa autoridade do presidente do Senado, que não se dobra às pressões de quem apresenta requerimentos requerimentos a mancheias sobre investigações de coisas do Supremo e ele se recusa a pôr em investigação para afastar, enfim, os problemas. A lei do abuso da autoridade, a Constituição toda hora rasgada. Está lá o presidente do Senado como uma barreira, mais ou menos como um segurança desses que viajam junto com os ministros do Supremo.